Música Este é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Teu amor Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu sei glória em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar sem perto Aos Teus pés Vendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ficou em vencer Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ficou em vencer Quero ir mais perto Quero ir mais perto Quero ir mais perto Onde eu Te encontro No lugar que sou meu e Teu Pois a Tua glória Quero ir mais perto Quero ir mais perto Quero ir mais perto Quero ir mais perto